E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Fosa Horizon 4 e hoje eu vou te mostrar toda a configuração de tonagens e aprimoramentos que eu fiz no novo Corvette 2020 depois eu vou trazer para você algumas corridas online que eu fiz com esse carro aqui lembrando se você gosta desse vídeo de conteúdo deixa o like, manda um salve nos comentários se você não é inscrito se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Fosa Horizon aqui do canal eu vou deixar também na descrição e fixado nos comentários uma lista de dicas para você dar uma olhada e ver aí qual que pode te ajudar a ganhar dinheiro e melhorar nas tonagens aqui no Fosa Horizon 4 estamos aqui na parte de aprimoramentos onde eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro antes da gente fazer a configuração de tonagem eu vou entrar aqui em conversão, troca de motor esse carro aqui a melhor opção que eu vi e perguntei a todo mundo é o V10, tá? você pode utilizar o motor dele original para você curtir mais o som dele só que não vai ter um desempenho muito bom então meu foco aqui vai ser ganhar corridas no modo online e fazer o modo campanha o modo campanha você pode até fazer com o motor original que dá, né? mas o modo competitivo eu recomendo o V10 troca de conjunto de transmissão quem é velho e no canal sabe que desde o Fosa Horizon 2 tem que utilizar a tração nas quatro rodas para corrida aspiração original aqui na aerodinâmica e aparência você está vendo aqui que eu vou ter que utilizar o aerofólio do Fosa você pode fazer o teste utilizando o aerofólio original só que ele vai perder um pouco de manobra aí você vai ter que ter uma experiência um pouco melhor mas o pessoal disse que não ficou tão ruim com aerofólio original não, tá? eu vou deixar porque eu vi que a melhor opção é com a gente tem uma melhora um pouco mais ainda você está vendo ali que a manobra aumenta mais um pouco mas se você quiser deixar com aerofólio original fica a seu critério aí faça alguns testes, tá? eu vou deixar o aerofólio do Fosa porque eu não percebi que ficou tão ruim assim não está parecendo um carro GT mesmo de corrida não ficou tão exagerado, né? lógico que aerofólio do Fosa não é bonito também não mas né, a melhor opção que a gente tem no momento pneus e aros composto de pneus você está vendo aqui que eu estou utilizando o pneu de rali, tá? porque ele não deixa o carro com a aderência muito baixa a aderência dele fica legal inclusive esse carro aqui com esse pneu ele é um carro ok no inverno é um carro ótimo nas outras estações, tá? só no inverno que você tem que ter mais cuidado o Caimã 2015 ainda é o melhor na minha opinião em questão de manobra largura de pneu dianteiro não largura de pneu traseiro no máximo estilo de aro o estilo de aro eu coloquei essa última opção aqui você pode colocar qualquer roda que tem o mesmo peso desse modelo da Momo que eu estou utilizando aqui, tá? tamanho do aro dianteiro e traseiro tudo original largura de pista dianteira original largura de pista traseira eu coloquei no máximo conjunto de transmissão embreagem original transmissão original linha de transmissão de corrida diferencial sempre de corrida plataforma e controle freios originais molas e amortecedores de corrida barra estabilizadora dianteira e barra traseira de corrida, tá? sem reforço no chassi não tem redução de peso eu coloquei no máximo aqui redução de peso de corrida ele ficou um carro com peso muito interessante para classe A e a potência dele está muito boa quando você tem esse conjunto de potência acima dos 500 de potência e na casa dos 1300 kg já é um carro bom, tá? ainda mais com essa manobra que ele está tendo aqui está com 8,5 de manobra GL ele não está com tanta GL não ele está bem no limite do aceitável mas o carro ele veio com a manobra legal ainda eu acho que é porque o motor dele é central, tá? então essa combinação aqui ficou muito boa essa combinação aqui principalmente acima dos 500 de potência e 1300 kg, né? motor entrada admissão de corrida coletor de admissão de corrida sistema de combustível de corrida ignição de corrida escapamento de corrida válvulas de corrida cilindrada de corrida volante do motor original terminamos a parte de aprimoramentos agora eu vou te mostrar as configurações de tunagens que eu fiz no carro para a gente melhorar as peças que a gente colocou nele, tá? lembrando que se você chegou até aqui deixa o like e manda um salve nos comentários se você não é inscrito, se inscreva para você não perder nenhuma dica aqui do canal configuração de tunagem desse carro bem tranquila, tá? um carro que é muito fácil de fazer configuração de tunagem se você já conhece as dicas aí do canal pneus padrão 1.0 escala de marcha aqui eu deixei ele com 340, tá? eu fiz uma configuração antiga ele estava aqui na casa dos 335 e estava limitando eu acho que o ideal é 340 para esse carro, está muito bom aqui na parte de alinhamento eu olhei a temperatura dos pneus para me colocar essa configuração aqui, tá? lembrando que tem dicas de configuração de tunagem eu vou deixar aí fixado nos comentários para você ver depois a convergência padrão e o carster padrão também barra estabilizadora eu deixei nessa configuração aqui o carro apesar que ele está com 1,30 a 193 km por hora ele ainda segura bem nas curvas molas padrão também amortecimento padrão também a aerodinâmica eu deixei ela na mínima, tá? esse carro aqui ele é muito bom de aderência então eu deixei no mínimo aqui para ele ter mais velocidade final, tá? se você está tendo dificuldade você pode aumentar aqui freios como é original, né? não dá para a gente mudar nada aqui na parte de diferencial padrão ele está andando muito bem com essa configuração aqui show de bola terminamos a configuração de tunagem e aprimoramentos agora eu vou trazer algumas corridas que eu fiz com esse carro lembrando, não se esqueça de deixar o like e mandar um salve nos comentários se você não é inscrito, se inscreva no canal bora, bora, bora nível... olha, eu estou no nível 8, cara deixa eu ver, está cheio de corvetão na sala bora, 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 bora foi um amigo meu que perguntou para mim sobre fazer curvas, né? acho que esse vídeo está lá no canal ainda está no canal ainda aí, Muka, você tem que... tem como você gravar, não? e mandar para mim? aí eu gravei você nesse canal meu aí quando eu mandei para ele, ele falou o Muka, você mandou só para mim ou você mandou para um monte de gente? eu falei, eu mandei só para você ele não olha lá para você ver aí estava umas... estava umas 300 visualizações eu falei, caraca, velho aí eu testei, né? postei outra dica o pessoal me perguntava outra coisa aí eu fui postando e a comunidade foi crescendo aí como eu jogo todos os dias, né? eu jogo de segunda a sexta à noite sempre joguei desde o Top Gear aí os caras falaram Muka, no Xbox tem um aplicativo aí para fazer live por que você não faz live? aí eu comecei a fazer live gente, eu atualizei o corvetão, tá? só a final dele depois eu vou fazer um vídeo de tunagem dele se eu não já fiz, né? só que eu enrolo para postar gente, é final de semana aqui está uma zoada, tá? foi mal aí agora o corvetão eu aumentei a velocidade final dele que ele estava pedindo ele até deu uma melhorada a dinâmica dele em corrida de circuito melhorou muito tá muito bom ele esse aerofólio até que não ficou tão feio, né? tem uns carros que fica realmente fica terrível, né? mas eu vou fazer uma versão desse carro sem aero quando eu pegar outro carro desse bora botar o corvetão no circuito do parque eólico peraí que agora eu respondo Lugazi está na live salve todo mundo que está na live estamos juntos, gente vamos que vamos três voltas meu Deus meu Deus peraí eu ia olhar o relógio aqui mas não dá, né? no meio da corrida eita 4C ali saindo de traseira igual olha a aceleração desse corvete, mano meu Deus do céu, velho esse cara está eu vi o mago falando pra mim que com V12 ele anda bem, né? vamos ter que testar eu estou procurando no leilão não vai achar agora, né? não vai achar agora é, pra mim vender pra mim fazer uma versão eu quero fazer uma versão sem aero uma versão com V8 e uma versão com V12 pra mim ver quem é que está andando mesmo valeu, Larissa eu li certo aí, gente? eu li rapidão desculpa, tá? eu vou ler de novo só um minuto meu Deus esse carro é bom demais mano, virei 40-0, velho errando lendo o chat o carro é bom demais milagre, né? um carro chegar no foço assim andar bem não é um ATS, né? mas ele anda bem demais será que ele anda mais que o 2009? 2009 é God também, né? boa, boa deixa eu ver aqui o tempo 39,6? caraca, mano olha isso aí gente, cabe dois players na sala, tá? cabe mais dois só um minutinho que eu respondo o chat aí brigadão, brigadão obrigado pelo boost ó, o Dallas tá na sala Dallas bora, eu gostei assim, ó é a quebradeira é a quebradeira não nossa encostou ainda nossa mano como é que eu erro essa curva é a quebrada? a quebrada? ah o o o o o o o O que é isso? e aí e aí chama Vamos lá Rapaz, essa sala aqui está o crime Pessoal, está valendo a vida aqui Corrida de circuito Oitavão Bora, gente Está parecendo corrida de rua Até que ele está bonito aqui No escuro Nossa, o FPS Vai me deixar tonto Opa Errei Errei Bora, gente Nossa, freio demais ali Briga está boa, hein Segura Segura Quarenta e oito Está na chuva Dava para fazer mais baixo Chuva não, pista molhada Agora Não está isso Não está Então Não está Segura Dava pra fazer um pouquinho mais baixo, né? Mas a pista tá molhada, tá escorregando pra caramba Mas a volta foi a melhor volta da sala Ah, rapaz, olha o jeito que tá a sala O Dallas, ele é gringo, ele é americano Tá na live aqui, dá um por cento, né? Cara, aqui na Twitch é só nós que faz corrida Abraço, é só nós Aí os caras ficam doidos, né? É correr com o Mukann, bora, entra na sala aí Quem quiser entrar, tamo junto Tem essa não Bora, Lynx O Lynx só tá pegando carro errado, né? Porque pegou um Caimã Pra... Pra andar na... Na neve Na primavera Primavera, né? Outono, né? Outono Bora aqui o Night Tá vindo é de lado ali O Dallas também tá na cola Terceirão Bora, 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 bora Não Lugaz não conseguiu entrar na sala Manda convite aí Pode demorar não, gente Que eu tenho que... Eu tenho que comer alguma coisa, né? Saco vazio Não para em pé, não Sai fora, Night Ih Bateu na parede Não tomou punição Que isso Nossa Sai pra lá, misera Esse bicho tá brabo Erra não, Muka Erra não, Muka